Olá galera, meu nome é Davi Gaines e hoje eu não estou muito triste. É meu último dia aqui. Apenas 9 horas eu vou ir para São Paulo de volta. Gente, eu não sei o que falar. Se você está em uma cidade que você ama muito, vai numa cidade... Se você está na sua cidade e vai para uma cidade que você gosta mais que a sua cidade, e quando você vai voltar, você chora muito. Se você, se já aconteceu isso com você, você sabe que é muita tristeza. E esse é o meu último vídeo aqui também. Um desejo e boa sorte nessa viagem. Por favor. Vou ficar dois dias agora sem gravar vídeo. Seja o que Deus quiser. De Mata Verde para São Paulo é muito, é muito, é mil e seiscentos quilômetros. Muito longe. Muito longe. O que? Oi? Sai no safado, daqui a pouco eu como. Gente, é muito triste. Pela última vez eu vou vir à vó. Não é que seja pela última vez. Eu vou vir aqui ainda nesse ano. Nossa. Eu vou falar para ela que ela está com a mesma necessidade pegada. Vamos logo. Daqui a pouco. Por que você está chorando, filha? Parece que é o meu último dia aqui. Ué, vai para a cidade, filha. Minha avó, ela fala assim como se... Não sabe a dor que eu tenho. Aqui no coração, no fundo mesmo, eu amo essa cidade. Amo mesmo. No fundo. Mesmo que eu tenha vários amigos. Eu já gravei vídeo com... Que é de futebol, desafios de futebol. Lá em São Paulo. Na minha garagem. Naquele desafio ele tinha ganhado. Mesmo assim, eu gosto mais daqui. Mas eu tenho muitos amigos lá. Mas eu gosto mais daqui. Tendo o que falar. É muito difícil. Eu tenho vários amigos lá. O que eu gravei é o vídeo mesmo. É meu melhor amigo. Não sei não. Minha casa também tem dois andares. Estou sentindo muita falta ali lá, mas... Eu gosto mais daqui. Não sei porquê. Não sei porquê. Meu pai até comprou um blusão do Flamengo para mim nova. Eu não quero ir para lá. Eu estou muito riroso para ver ela. Eu estou pedindo para o meu pai mandar foto para mim no Ilá. Estou pedindo para o meu pai mandar foto para mim no WhatsApp. Para mim no Ilá. Eu quero continuar aqui, mano. Porque minha mãe não deixa. Porque assim a minha prima, ela vai... Ela vai... Ela vai em julho, eu acho. Eu poderia ir junto com ela. Mas... Não dá. Não, mas não deixa. Não, acho que é em fevereiro que ela vai. Mas não deixa. A vida é muito triste. Se você que é rico, fica se exibindo. Se exiba. Se você pular esse vídeo, pule. Eu não estou nem aí. O que me importa mesmo é ser youtuber. Eu fui ser youtuber. Não era nem para gravar... Não era nem para ganhar dinheiro. Só queria ser famoso. Não queria nada. Você que é rico, que é youtuber, tem mais de mil inscritos. Pode pular. Pode pular. Você que tem uma mansão, tipo a Camila Loures. Ela tem uma mansão gigante. Por favor, Camila Loures. Se você tiver assistido esse vídeo... Você... Foi minha inspiração para o YouTube. E você, Authentic Games. Foi a inspiração da minha intro. Fala, galera, do canal da V Games. Mas... A intro do Authentic Games... Fala, galera, do canal do Authentic Games. Eu me inspirei nele também. Boas lembranças. Meu primeiro vídeo foi em Roblox, mano. Eu ainda tinha... Eu não tinha uma beliche ainda. Eu não mostrei ainda a minha beliche. Pode ser um palco. A não ser porque eu não gosto lá de minha casa, mano. Tem tudo para me brincar. Tem tudo. Tem um carrinho de controle remoto. Aqui eu não tenho nada. Só tenho uma Beyblade. Spinner. É só isso, mano. Não sei. Não sei por quê. Não quero mais. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Que vocês me deem uma boa sorte. E você que está assistindo esse vídeo com a Mila Loures? Eu te amo muito. Já são inscritos em seu canal. Aqueles vídeos de 24 horas são muito massas. Todo dia eu repito os mesmos vídeos seus. E você, Felipe Neto? Que também te assist... Eu também te assisto. Você. Foi minha grande inspiração também. Eu queria ter um campo... Com uma cadeira. Só para mim gravar vídeo. Só para mim. Com um monte de quadros. Eu tentei fazer um... Não deu. Vai ver o que eu tentei fazer? Ali, olha. Naquele espaço branco. Ali, olha. De ter que fazer alguma coisa. Algum quadro. O que importa? É que eu sou youtuber. Mais nada. Pronto. Não importa ter inscritos. Não importa. Nada. Por isso que eu não estou pedindo nada hoje. Tchau. Tchau. Sai da minha cama. Com um papel. Não tem. Cai. Ei. Ei. Obrigado.